Olá, boa noite! Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2019. Está no ar o Jornal TV Sul. Pessoas físicas e jurídicas podem renegociar suas dívidas com até 90% de desconto. A renegociação são aqueles clientes que possuem dívidas em atraso, estão com nome no SPC ou no Serasa, em decorrência de algum contrato que não foi pago aqui na Caixa. Obra da Ponte do Taboão ainda não começou. Festival Gastronômico, conheça hoje a sobremesa do Ponto de Encontro Pizzaria. Corpus Christi, entenda a importância desta celebração para a Igreja Católica. Saiba quais serão os horários das missas em Guaxupé. No quadro Entenda Direito, saiba como devem ficar as mudanças na lei antidrogas se for aprovada pelo presidente. O Jornal TV Sul começa agora e você pode acompanhar pelo Canal 4, pelo Facebook, site ou aplicativo. Chegou a hora de realizar o seu sonho. Residencial Planalto. Lotes a partir de 250 metros quadrados. IPTU 2019 pago. Localização privilegiada. A 5 minutos do centro. Mas corra, essa pode ser a sua última oportunidade. Visite o plantão de vendas ou ligue para o 0800. Realização Anagro. Olá, começamos a edição de hoje trazendo uma boa notícia. Pessoas físicas e jurídicas podem renegociar as suas dívidas. A campanha Você no Azul, promovida pela Caixa Econômica Federal, está auxiliando pessoas cujos débitos somam mais de 360 dias. Os descontos variam de 40% a 90%. Quem tem dívidas em atraso pode participar da campanha de renegociação de dívidas da Caixa Econômica Federal. Podem participar tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. A renegociação são aqueles clientes que possuem dívidas em atraso, estão com nome no SPC ou no Serasa, em decorrência de algum contrato que não foi pago aqui na Caixa. A campanha Você no Azul tem como objetivo regularizar os débitos com mais de 360 dias de atraso, com descontos que chegam a 90%. Cerca de 2,6 milhões de pessoas podem participar da campanha em todo o Brasil. A gente precisaria do RG e do CPF só para fazer a consulta mesmo da dívida, né? Essas dívidas com atraso superior a 360 dias, elas estão com desconto de 40% a 90% e pode ser tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Segundo a Camila, não são todos os tipos de dívidas que estão dentro da campanha. Além disso, o pagamento delas devem ser à vista. Na verdade, as dívidas que entram, hoje a gente tem as dívidas sem garantias que estão nessa campanha, tá? Alguns contratos específicos não entram, que são casos excepcionais da pessoa jurídica, que tem fundo garantidor de crédito, mas não entraria nisso daí, tá? Essas são as dívidas com atraso superior a 360 dias e sem garantia. Lembrando que o pagamento é sempre à vista. Como ela tem esse desconto muito grande, então ele não tem parcelamento. Seria sempre para pagamento à vista, mas as oportunidades são imperdíveis. Ainda de acordo com a Camila, este é um meio de auxiliar as pessoas a saírem da inadimplência. O objetivo é retomar a capacidade de pagamento daquelas pessoas que passaram por algumas dificuldades financeiras. Então, a Caixa, ela vem para retomar esse mercado, porque às vezes aconteceu um imprevisto, a pessoa ficou inadimplente e ela quer limpar o nome dela. Ela não foi proposital aquela inadimplência. Então, é uma oportunidade para isso, para a pessoa retomar o seu crédito no mercado. Ela limpando o seu nome, ela pode ter direito a novas linhas de crédito. A campanha de renegociação teve início no dia 28 de maio e tem duração de 90 dias. Uma ótima oportunidade para quem quer acabar com as dívidas. A gente tem vários canais para atender quando a pessoa quer fazer uma renegociação. Então, hoje, o primeiro canal, ela pode fazer via Twitter oficial da Caixa, via Facebook, pelo 0800, por uma agência da Caixa ou pelo próprio aplicativo da Caixa. E o assunto agora são as obras que serão realizadas na ponte do Taboão. A ponte que está ao lado do Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro ainda não foi interditada. Confira mais detalhes. A ponte que seria interditada nesta terça-feira ainda não foi impedida e continua com trânsito livre. Segundo informações da Prefeitura, os trabalhos tiveram início embaixo das pontes, onde passam os dutos de abastecimento de água. Antes da demolição das pontes, será necessário um trabalho de escora de toda a tubulação, por onde passam quase 200 litros de água por segundo. Nesta quarta-feira, a equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para estudar quais serão as possíveis maneiras para transitar em caso de ocorrências. Ainda de acordo com a Prefeitura, a previsão é que o trecho seja interditado na próxima segunda-feira, dia 24 de junho. E o feriado é um dia para aproveitar com a família e os amigos. Por conta disso, trazemos agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Para esta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. A máxima chega a 26 graus e a mínima chega a 12 graus. Para sexta-feira, a previsão também é de sol com algumas nuvens e não chove. A máxima chega a 23 graus e a mínima chega a 13 graus. No próximo bloco, vamos conhecer mais um prato do Festival Gastronômico. Voltamos já! Olá, minha gente! Eu sou o Fernando Charavalotti. Eu sou o João Augusto. De segunda a sexta-feira, nós temos encontro marcado aqui no TV SimSport ao vivo, das 18h30 às 19h, com reprise do dia seguinte às 11h30. De três a trinta de junho, o Guaxupé vira um verdadeiro palco de sabores e aromas. Você não pode perder o Guaxupé Café, festival gastronômico. O melhor do café em pratos preparados especialmente para você. Uma mistura rica e sabores únicos para agradar aos mais exigentes paladares com preços promocionais. Acesse o site da Prefeitura e confira os locais participantes. Guaxupé Café, festival gastronômico. Realização Prefeitura de Guaxupé. A Guaxupé fechou o ano de 2018 com mais de 143 milhões de sobras, sendo 50 milhões distribuídos aos cooperados. Neste comunicado, destaco alguns números. Recebemos e compramos 6 milhões e meio de sacas, sendo 1 milhão e 300 de CPF. A maioria, garantia de preço. Por isso, cooperado, muito obrigado por confiar e nos apoiar. Juntos, somos e seremos mais. Guaxupé. Há 110 anos, a Santa Casa vem cuidando da saúde de Guaxupé e região. Mas agora ela precisa da sua ajuda. Faça sua doação de qualquer valor pelo Banco do Brasil na agência 0064, dígito 7. Conta 100, 110, dígito 8. E abrace essa santa causa. Uma vez eu fui no médico, ele não quis nem me atender. Ele falou assim, a senhora pode voltar pra trás e procurar um bom dentista, que o problema de dor de cabeça da senhora é os dentes. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver, só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Nada melhor do que uma deliciosa sobremesa depois de uma boa refeição, não é? Seja ela de dia ou de noite. E foi pensando nisso que o ponto de encontro preparou um gelato para participar do festival gastronômico. Mais uma vez, ela, a Lara Silva e o Clélio foram até a pizzaria experimentar. Vamos ver o que eles acharam. Hambúrguer, bife, calzone, frappuccino. Estes são alguns dos pratos dos estabelecimentos que receberam a equipe da TV Sul durante estes dias. E o festival gastronômico segue até o dia 30 deste mês. E nós também estamos quase na reta final dos nossos passeios pelos restaurantes participantes. Hoje nós estamos aqui no ponto de encontro para experimentar o gelato anicanor. Gente, é muito gostoso. Uma sobremesa super refrescante para estes dias de sol. Vale muito a pena experimentar. O gelato anicanor, ele leva brigadeiro de café, sorvete de creme, castanhas, amendoim e uma massa fina de pizza assada com açúcar e canela. Preparado com muita atenção pela Juliette, o gelato anicanor é uma homenagem à estátua localizada em frente ao estabelecimento. Esta é a segunda vez que o ponto de encontro traz esta receita para o festival. Uma sobremesa está tendo uma ótima aceitação. Para ela, esta é uma grande oportunidade para divulgar a pizzaria e participar do evento que a prefeitura realiza. O gelato anicanor é uma sobremesa muito gostosa, muito maravilhosa e está trazendo um público bem grande para a pizzaria. Essa me deu até água na boca, viu Lara? Muito bom. A nossa visita aos restaurantes participantes do Festival Gastronômico termina aqui. Agradecemos a todos os estabelecimentos que nos atenderam prontamente. A Açaiteria e o Vegetariando também participam do Festival Gastronômico. Nossa equipe entrou em contato, mas até o momento não tivemos resposta. O Guaxupé Café Festival segue até o dia 30 de junho. E o Cine tem diversas vagas para trabalhar em Guaxupé. Confira! O Cine de Guaxupé tem vagas para auxiliar de cozinha. É necessário ter experiência e ser alfabetizado. Vagas para balconista. Não é necessário ter experiência e é desejável ser alfabetizado. Vagas para costureira de calçados. É necessário ter experiência e não é exigida a escolaridade mínima. Vagas para empregada doméstica. É necessário ter experiência e ensino fundamental completo. Vagas para garçonete. Não é necessário ter experiência e é necessário ser alfabetizado. Vagas para pizzaiolo. É necessário ter experiência e ser alfabetizado. Vagas para retireira ou inseminadora. É necessário ter experiência e ter o ensino fundamental completo. Amanhã é dia de Corpus Christi. Confira os horários das celebrações em cada paróquia de Guaxupé. Na Catedral de Guaxupé, os fiéis começam a montagem do tapete de Corpus Christi às 5h30 da manhã. A missa e a procissão serão às 9h30. Na Igreja Sagrada Família, a montagem do tapete também será às 5h30 da manhã. A missa seguida da procissão será às 9h30. Na paróquia do Rosário, o tapete será montado a partir das 6h da manhã e a missa será às 10h. Já na paróquia São José Operário, a procissão terá início às 3h da tarde da Casa Bom Pastor. De lá, eles seguem para a igreja, onde será realizada a missa. O tapete será montado pelas famílias que tiverem interesse e doações de alimento para entidades assistenciais. No próximo bloco, a gente continua falando sobre Corpus Christi. Em uma entrevista especial com o Bispo da Diocese de Guaxupé, Dom José Lanza. Voltamos já! Com sabedoria, cada um carrega consigo o dom de ser capaz. E junto com a convivência, com a diversidade dos amigos e familiares, e os vários ambientes que a vida proporciona viver, formam o ser humano responsável pelo seu futuro. Realize sim os objetivos dos seus filhos. Pois o verdadeiro sentido desta vida é seguir em frente, buscando a felicidade. Chegou a hora de realizar o seu sonho. Residencial Planalto. Lotes a partir de 250 metros quadrados. IPTU 2019 pago. Localização privilegiada. Há 5 minutos do centro. Mas corra! Essa pode ser a sua última oportunidade. Visite o plantão de vendas ou ligue para o 0800. Realização Anagro. Já pensou em ter mais comodidade, agilidade e segurança na hora de pagar sua conta de energia? A CEMIG quer facilitar a sua vida enviando a fatura por e-mail. Além de ser rápido e fácil para você, é também sustentável, evitando a impressão de papel e diminuindo o impacto ambiental. Como eu faço para receber a conta por e-mail? É muito simples. Acesse o site www.cmig.com.br, clique em Conta por e-mail e entre em seu login e senha. Caso ainda não tenha um cadastro, basta inserir os dados pessoais ou entrar com a sua conta do Google ou do Facebook. Para iniciar o serviço, clique em Adicione uma instalação. Insira o seu CPF ou CNPJ juntamente com o número do cliente e clique em Buscar instalações. Feito isso, volte à página inicial de serviços e clique em Conta por e-mail. Para receber a sua fatura todo mês, mantenha o cadastro na CEMIG atualizado. Sempre que precisar, acesse o CEMIG e atende para tirar todas as suas dúvidas. Até mais! Até mais! Tá sem tempo para lavar seu carro e precisa dele rapidinho? A solução chegou! Agora no Barbetta Lava Rápido, além da lavagem completa que você já conhece, apresenta a lavagem expressa em apenas meia hora. É isso mesmo! Enquanto seu carro é lavado e aspirado, você espera tomando um delicioso cafezinho. Lavagem expressa em duas modalidades. Normal, R$ 30,00 ou com cera, apenas R$ 35,00. Barbetta Lava Rápido. Rapidez e qualidade na lavagem do seu carro. Rua Urbano Leite Ribeiro, 27. A Constroeste faz diariamente a limpeza e coleta de lixo, cabina e outros serviços. Para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. Possui uma frota com modernos equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade. Constroeste. Sempre preocupada com o seu bem-estar. Uma empresa do Grupo Faria. Completem a frase. The sun is in the... 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 Ei! Que fita! Inglês chato, ninguém merece. Só no CNA, seu filho tem material didático exclusivo com personagens da Disney. Patricule-se já! E voltamos para o terceiro bloco, desta vez falando mais um pouco sobre Corpus Christi. Nesta semana, nós recebemos em nosso estúdio o Bispo da Diocese de Guaxupé, Dom José Lanza, para trazer mais informações sobre esta data importante para a Igreja Católica. Nesta quinta-feira é celebrado o Corpus Christi. Para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto e entender um pouco mais sobre a liturgia, nós convidamos o Dom Lanza para estar aqui com a gente hoje no Jornal TV Sul. Seja bem-vindo, Dom Lanza. Olá, tudo bem? Tudo bem, Senhor. Graças a Deus, tudo bem? Dom Lanza, o que é o Corpus Christi? O Corpus Christi é a festa do corpo do Senhor. Senhor, alguém se inspirou muito na Eucaristia, então quis que isso viesse a público, que a fé na Eucaristia fosse manifestada de uma forma mais expressiva, não só dentro das igrejas. Então se introduziu esta liturgia, que é a festa do corpo de Cristo, o Corpus Christi, como se entende também. E quando nós apresentamos Jesus, Eucarístico, caminhando pelas ruas, como um gesto da fé, da fé cristã, da fé católica, para que Jesus nos abençoe, abençoe as famílias, as casas, as pessoas, a cidade. Então esse é um pouco o sentido da festa, né? Todo mundo conhece a missa de Corpus Christi por conta dos famosos tapetes de Corpus Christi, né? Qual que é o significado desse tapete? Por que ele é feito? Então, vamos lembrar aquela entrada bonita de Jesus. Você fez uma referência, Mora Santa, na cidade de Jerusalém, quando todo o povo aclamou Jesus, cortando galhos e árvores, colocando mantos e a sua roupa para que Jesus passasse, porque ele é rei, ele é o nosso rei, nesta festa também, vamos dizer assim, né? Nós queremos exaltar realmente a pessoa de Jesus, então por isso que a iniciativa das comunidades de enfeitar as ruas, é no primeiro momento, fazendo aquele tapete bonito, vamos dizer assim, né? Expressivo, mas ultimamente tem dado um significado diferente para esses tapetes, dizendo que a Eucaristia partilha, que a Eucaristia é a comunhão, que a Eucaristia significa o encontro do outro, então por isso que em muitos lugares se faz, se toma a iniciativa de fazer os tapetes com roupas, com cobertores, com alimentos, então tudo isso tem um significado também, né? Para dizer que quem comunga o corpo do Senhor, quem toma o corpo do Senhor, tem que assumir esse compromisso também, né? E quem participa da processão de Corpus Christi, quem comunga, quem recebe a Eucaristia, tem que ter esse compromisso com o irmão e com a irmã, ir ao encontro realmente dos necessitados. Então é esse o significado para nós. A missa de Corpus Christi, assim como as missas da Semana Santa e Pentecostes, elas são um pouco diferentes, né? Elas têm algumas coisas diferenciadas, turíbulo, essas coisas, por que ela é diferenciada? Então é quando nós falamos que é a missa solene, né? Então a missa solene, então se usa o turíbulo, cânticos, podemos ser corais, você faz uma celebração mais alegre, mais viva, mais participativa, mais convidativa, né? Para que as pessoas rezem também a partir da liturgia. Senão a liturgia acaba ficando um rito frio, vamos dizer assim, né? Sem significado e as pessoas assistem. Então quando a gente faz com mais solenidade, é no sentido das pessoas também poder vivenciar, vivenciar, vibrar realmente com a fé, com a eucaristia, a escuta da palavra, a convivência, a partilha que está acontecendo ali de vida especialmente. Então é nesse sentido. Qual que é a importância para o cristão participar dessas celebrações? Então, nós infelizmente, vamos dizer assim, nós perdemos muito, mas nós podemos dizer que todas essas celebrações é como o nosso trabalho. a gente não consegue viver sem trabalhar e a gente não consegue viver se a gente não tiver o pão. Então o trabalho, a gente não questiona, não pergunta se tem que trabalhar para poder ter o pão na mesa. Nós podemos dizer assim, para nós termos a fé, para nós podermos receber a graça de Deus, nós temos que participar realmente da vida da igreja. Então é muito importante para que cada um sinta esse compromisso um dia assumido, na vida de batizado e crismado, ou que seja também a pessoa de uma outra igreja. Ela precisa realmente se abastecer também da palavra, indo, confraternizando, vivenciando, orando, louvando o Senhor a partir das revelações, a partir da palavra que o Senhor vai trazendo a cada dia, em todas as situações da nossa vida. E quais trabalhos estão sendo feitos pela Diocese de Guaxupé? Então, nós, por três, quatro anos, nós trabalhamos a partir das Santas Missões Populares, e que foi muito forte na nossa Diocese. Nós tivemos os retiros paroquiais, tivemos os retiros diocesanos. No final do ano passado, praticamente no começo do ano passado, nós encerramos esse processo das Santas Missões Populares, e nos preparamos para a quinta Assembleia de Ocesano e Pastoral. Então nós concluímos, em novembro do ano passado, a nossa quinta Assembleia, onde nós projetamos a nossa caminhada por quatro, cinco anos. E neste ano, lá, em Aparecida, na Assembleia dos Bispos do Brasil, nós tivemos as novas eletrizes da Ação Evangelizadora para a Igreja no Brasil, que tem o grande enfoque missionário, mas tendo um olhar especial para as cidades. Dom Lanzi, com relação ao Corpus Christi, né? Como que o pessoal pode ficar sabendo o horário das missas, das processões, das montagens dos tapetes? Isto. Então, cada comunidade já recebeu, né? O momento que vai ser preparado. Então, aqui, eu acho que não vale a pena ser colocado, porque cada comunidade, o padre já avisou, as comunidades já sabem, né? Com certeza, pela parte da manhã, bem de manhãzinha, né? E depois, logo já tem a celebração e o carístico, e em seguida, a procissão. Todo mundo convidado. Todo mundo está convidado, é um momento importante, é um momento forte. O Cristo vem a nós, se dá a nós, então, através dessa forma tão bonita, tão simples, do pão e do vinho consagrados. Muito obrigada, Dom Lanzi, pela participação. A gente fica por aqui, até a próxima. Muito obrigado, Dom Lanzi, pela presença, e é sempre um prazer recebê-lo em nosso estúdio. No próximo bloco, saiba o que é a lei antidrogas. Voltamos, já. Toca, som e instrumentos, novos violões e guitarras, caixas de som e tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a toca oferece a você de realizar o seu sonho musical, em cinco vezes no cartão. Toca, som e instrumentos, Avenida Conte Ribeiro do Vale, 681, telefone 3551 2061. Transcrição e Legendas Pedro Negri Chegou a hora de realizar o seu sonho. Residencial Planalto. Lotes a partir de 250 metros quadrados. IPTU 2019 pago. Localização privilegiada, a 5 minutos do centro. Mas corra, essa pode ser a sua última oportunidade. Visite o plantão de vendas ou ligue para o 0800. Realização Anagro. A Coa Chupé fechou o ano de 2018 com mais de 143 milhões de sobra, sendo 50 milhões distribuídos aos cooperados. Neste comunicado, destaco alguns números. Recebemos e compramos 6 milhões e meio de sacas, sendo 1 milhão e 300 de CPE. A maioria, garantia de preço. Por isso, cooperado, muito obrigado por confiar e nos apoiar. Juntos, somos e seremos mais. Põe o Chupé. Ao longo destes anos, você mudou sua maneira de pensar, seu estilo, seus valores e suas necessidades. A farmácia de manipulação Fórmula Certa também mudou sua estrutura, seus produtos, sua tecnologia e seus serviços. Tudo isso para oferecer o que você realmente precisa. O atendimento completo. O atendimento Fórmula Certa. Fórmula Certa. Tá afim de comprar o seu veículo? Eu vou te dar uma dica. Vem para o Nilson Automóveis. Aqui você compra, vende, troca e financia o seu carro. Carros, motos, novos e seminovos. Aqui o seu carro é super avaliado. No Nilson Automóveis você encontra as melhores ofertas. E olha só pessoal, aqui no Nilson Automóveis você encontra essa S10 2008 Executive Completaça. Venha conferir. E olha esse Grand Siena 2018 com 16 mil quilômetros rodados, Completaça. E tem mais, olha esse Cruze 2016 LTZ Completaça com 11 mil quilômetros rodados. Vem para o Nilson Automóveis, a sua melhor opção. Fica aqui na Avenida Doutor Jeremias Zerbini, número 869, no Taboão. E hoje no quadro Entenda Direito, a Lara conversou com o advogado Doutor Daniel Delgado sobre a lei antidrogas que teve algumas mudanças aprovada pelo Senado nesta semana. Confira o Entenda Direito de hoje. Após quase seis anos de tramitação no Congresso, no dia 15 de junho, o projeto de lei que faz mudanças na política nacional de drogas foi aprovado pelo Senado. O projeto facilita internações involuntárias e fortalece comunidades terapêuticas. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, esse projeto de lei, nós convidamos o Doutor Daniel Delgado para participar do Entenda Direito de hoje. Seja bem-vindo, Doutor Daniel. Obrigado pelo convite. Doutor Daniel, primeiramente, vamos explicar para o pessoal o que é esse projeto de lei. O projeto de lei consiste em propostas que são levadas ao Congresso Nacional para algum deputado da Casa, propondo as alterações na legislação antidrogas, que combate o tráfico de drogas e também regulamenta a situação dos dependentes de drogas. Então, essas propostas são levadas em plenário por um dos parlamentares e é debatido, posteriormente é mandado para o Senado, o Senado também debate da mesma forma e altera o texto, volta depois para o Congresso, que pode haver uma alteração, e após aprovado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, aí é submetido ao Executivo para que sancione essa lei. Então, ainda não é lei, né? Ele é um projeto. É um projeto de número 37 e que, como você mesmo diz, já se arrasta há seis anos. Doutor Daniel, e como que é essa lei atualmente no Brasil? Olha, a lei atual, o tráfico de drogas, a pena mínima era de cinco, máximo de 15 anos. Esse projeto, que saiu do Senado ontem, ele altera a pena mínima de cinco para oito e permanece 15 anos a pena máxima. Por outro lado, ele institui, ele cria o SINARD, que é o Sistema Único Nacional de Políticas Públicas de Drogas. E essa política pública cria também as situações terapêuticas para que as entidades venham a ser sem fins lucrativos e que possam receber recursos, tanto da população, através da doação das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. E esse projeto, inclusive, altera o Código Tributário Nacional para que as pessoas que venham fazer essa doação tenham aí um abatimento na sua declaração de imposto de renda. As comunidades terapêuticas não eram incluídas, né? Mas a partir de agora passarão, se for aprovado. Elas não eram incluídas e elas agora estão sendo incluídas juntamente com o SUS e a SUS, que é Unidade Nacional de Atendimento ao Usuário de Droga. Então, será uma parceria entre essas comunidades com o SUS, que é a rede pública de saúde, para que ajude ao município nesse combate de dependência química. E com relação às penas, né? Como que fica? Então, as penas, gozado. Esse projeto de lei número 37, que já tramita por algum tempo no Congresso Nacional, agora está retornando do Senado para o Congresso, para que seja aprovado o seu texto da forma que está, que foi aprovada no Senado, ou que haja alguma alteração. Mas ontem, o governo, o presidente Bolsonaro, sancionou uma lei no que diz respeito ao leilão dos bens apreendidos que estejam relacionados ao tráfico de droga. Antigamente, até ontem, todos os produtos arrecadados e devidamente comprovados, que eram de atos ilícitos provenientes ao tráfico de droga, tinha que se esperar o trânsito e julgado do último recurso na esfera criminal, na primeira, segunda e terceira instância, para que, posteriormente, fosse levado esses bens a leilão. a arrecadação desses bens leiluados ia para uma conta judicial que ficava à disposição do juiz, do juiz criminal, para que, posteriormente, fosse transferido para a União. Ou o próprio juiz daria finalidade a esses recursos. Agora, não. Criou-se o fundo, esses bens poderão ser leiluados já de imediato e esses recursos irão automaticamente para a União e a União implementará políticas públicas no combate, que é esse o projeto, nas propagandas, no aparelhamento das Polícias Civil, Militar e Polícia Federal, na construção e ampliação de presídios. No caso, a pessoa que está sendo julgada, ela foi inocentada. Cabe à União a restituir esses valores dos bens que foram leiluados devidamente corrigidos pelos índices estabelecidos no processo. E com relação à internação, qualquer família pode acionar o governo para internar? Tem alguns pré-requisitos? Não, é comprovado. O familiar que comprovadamente tem conhecimento que o seu filho, o seu parente, é dependente de drogas, é usuário de drogas e não quer se submeter a um tratamento, basta que ele comunique ao Poder Judiciário e o juiz interna compulsoriamente. Esse é o primeiro ponto. A segunda situação, a família pode diretamente entrar numa entidade, procurar uma entidade pública ou privada e internar o seu parente sem aquela autorização que até anteriormente só poderia ser internado se ele autorizasse. Então a família agora pode fazer isso, ponto. A segunda situação é que o Poder Público, tomando conhecimento que existe um usuário de droga, dependente de droga e que a família está tendo dificuldade em conduzir, em tratar esse processo, a se vivenciar nesse processo, ela pode interferir no meio social e requerer a internação compulsória desse dependente em unidades terapêuticas públicas ou privadas. O Entenda Direito de hoje fica por aqui. Esta entrevista completa você confere no nosso YouTube. Até a próxima! É sempre um prazer muito grande receber o Dr. Daniel aqui em nosso estúdio. E terminamos assim mais uma edição do Jornal TV Sul. Mais notícias de Guaxpé e região na próxima edição. Muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se que em nosso canal do YouTube você pode rever estas e outras matérias. Um forte abraço a você e aproveite bem o feriado. E aí